. 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 O que você ouviu sobre mim? 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 EQUALISER! EQUALISER, 85th minute now, ball over the top, here's Hamdala, still Hamdala, still Hamdala, what a goal that is! OUTS, DEFINIT, DEFINIT! EQUALISER! EQUALISER, DOCTOR'S TITLE- TELECCION PORTERIAS EQUALISER! Olha esse cara! O que é o cara? 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 No outro lado. Zoubiar. Zoubiar, ele passa abse, ele entra. Piede gauche agora, ele passa de piede droit. De novo piede gauche, petit número. Oh la la la, o que foi isso que foi técnico! o passante Marcel Großkreuz o passante Marcelo Donati for the second half What is Donati doing there? Well I thought it was called Warming up not cooling down What is Donati? Di pasukan Kedah bagaimana? Dan itu dia goal! Kepas Sherman goal Pertama pasukan Kedah di minit yang ke-78 Kepasit Is that a grac? Nunca critiquei Oh no parah Oh no parah Come here Oh big one Oh Obrigado. 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 Oh, my goodness. Oh, my goodness! Have you seen him? Pulpino. Driving. Crossing. Watts. Slides in. Greg. Greg! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau